Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. E aí, com certeza agora eu já vou puxar esse assunto com o meu parceiro, sobre esse lance de pessoa certa. Quando ele vem em umas publicações dele ali, rapaziada, que ele tem uma opinião super interessante com relação a isso. Cobra, no seu ponto de vista, fica à vontade pra falar do seu jeitão, como você sempre fez. Claro. Quando te perguntam sobre isso, sobre, Cobra, eu vou achar a pessoa certa pra mim? Como que eu sei se essa pessoa é a pessoa certa que eu tô conhecendo? O que você costuma responder pras pessoas? Então, cara, às vezes, eu acredito que existe a pessoa certa, mas às vezes a pessoa certa chega na hora errada. E aí, naquele momento, ela não é a certa. Entende? Porque ela talvez não esteja naquele momento pra estar num relacionamento. Talvez você não esteja pronta pra estar num relacionamento. Então, quem passa pela minha mentoria, por exemplo, olha pra trás e fala assim, cara, se eu soubesse dessas coisas antes, eu não tinha passado por muita coisa. Isso torna essa pessoa errada outrora? Não. Mas se ela tivesse, talvez ela tenha sido a pessoa certa na hora errada. Entende? Então, assim, a gente precisa, pra seguir a vida com alguém, a gente precisa ter valores e princípios alinhados. E objetivos de vida. Perfeito. Eu não sou um cara que, em mentoria, eu incentivo ninguém a se separar. Mas tem pontos que não tem solução. Você imagina um cara que sonha em ser pai e a mulher não quer ser mãe de jeito nenhum. Então, em algum momento, vai dar cagada. E o que as pessoas fazem? Sabe e fica empurrando com a barriga. Entende? Chega num determinado momento que vocês já estão muito envolvidos, e tem que tomar uma decisão e essa decisão lá na frente vai ficar muito pior. Entende? Então, assim, a gente precisa falar sobre planos, sobre caminho. Ó, tô indo pra lá. Faz sentido você ir pra lá comigo? Ah, eu não quero ir pra lá, eu quero ir do lado. E aí, é negociação. Forra. Entende? Eu vim pra... As pessoas falam, eu falo muito de protagonismo. Forra. E me perguntaram, como é que eu falo de protagonismo se eu vim pra São Paulo por conta da minha esposa? Ela recebeu uma proposta de trabalho aqui em São Paulo e eu vim com tudo e tal por conta dela. Aí a gente fala, cara, mas e aí, cadê teu protagonismo? Mas, assim, ser coadjuvante da vida dela é ser protagonista da minha história. Sacou? Faz parte. Fazer com que ela brilhe. Fazer com que ela se desenvolva. Fazer com que ela cresça. Dar suporte. Dar alicerce. Tá do lado. Sim, eu sou coadjuvante da vida dela. Né? Mas isso me torna protagonista da minha história. Saca? Mas, obviamente, se ela fala pra mim, vamos pro Acre. Né? Nada contra o Acre. Tô falando com relação à distância. Né? Eu tenho uma filha que acabou vindo morar comigo. Ela morava no Rio. Ela acabou vindo morar comigo. Mas aí o São Paulo, né? Ela consegue ir ver a mãe e tal. Viabiliza. Mas eu poderia chegar pro Acre, eu acho que é um pouco inviável e tal. Então, tudo é negociável. Entende? Tudo a gente conversa. Então, os valores, princípios e direções têm que estar alinhados. O resto se ajeita. Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga. Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. E vai por mim que existe um padrão.